Olá, estamos começando mais um programa Docto Entrevista e a minha entrevistada de hoje é professora há mais de 50 anos, é formada em ciências exatas e pós-graduada em matemática. Eu estou falando da dona Ângela Fernanda Laje, tia Ângela, né? Tia Ângela que todo mundo conhece, né? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu, tia Ângela? Muito obrigada. Eu estou vendo aqui que você era diretora da escola Pingo de Gente, mas já tem 40 anos à frente da escola, isso tudo, né? Isso mesmo. Desde o início a senhora estava com a escola? Sim, desde 1978. Mas ela já existia um pouquinho antes, né? Isso, já existia um pouquinho antes, houve uma paralisação e retornamos, pegamos a escola Balãozinho Vermelho e demos a continuidade com o Balãozinho Vermelho durante um tempo, depois voltamos à denominação Pingo de Gente e estamos até hoje Pingo de Gente. Pingo de Gente. E como que foi a ida para Pingo de Gente da senhora? Foi um convite? Como que foi essa história? É, a minha irmã Eliana, ela já era professora na Pingo de Gente, no Balãozinho também, então ela sentiu necessidade de um apoio e me convidou, então, para dar esse apoio para ela. Então, apesar de eu ser professora já só de meninos maiores, né, ensino médio, então, fui meio assim, né, sem muita experiência, mas aceitei o convite. E ela ficou comigo um tempo, uns três, quatro anos, acredito, e deixou comigo a escola e eu continuei, dei continuidade e até hoje, né, estou lá. Em 2009, eu pensei em parar, em 2008, mas a Docto resolveu abraçar a escola, então, nós entramos para a rede Docto. Ai, deu uma força a mais, né? Deu uma força a mais, com certeza. Nós vamos contar um pouquinho da trajetória da Pingo de Gente daqui a pouquinho, mas antes vamos conhecer a história da Tia Ângela. Como que foi que a senhora fez a escolha pela profissão de professora, né, foi influência da mãe, como é que foi, ou não? É, assim, a princípio, eu não queria, eu não ia ser professora, não. Eu ia fazer, eu tinha vontade de fazer o curso de engenharia, eu estava sempre voltada para ciências exatas, né, mas aqui em Caratinga eu não tinha faculdade, então, a minha tia convidou para eu ir para Brasília, assim que eu formei. Então, assim, no ano que eu formei, eu fui morar em Brasília, e lá eu ia fazer o cursinho e comecei a trabalhar de professora. Ah, sim. Porque eu já era, já tinha, eu lecionava para o primeiro ano, né, educação fundamental. E fazendo o cursinho para eu prestar vestibular para fazer a faculdade. Aí, naquele ano, né, a faculdade aqui em Caratinga foi inaugurada, né, então, eu pensando em ficar fora de casa, eu já não tinha nem pai nem mãe, meus irmãos eram menores, então, eu pensei bem, falei, agora na minha cidade tem faculdade, não é engenharia, não, mas eu acho que eu vou voltar para casa. Mas tem na área das exatas. É, tem na área das exatas. Então, eu voltei, fiz o vestibular, passei e fiz a faculdade aqui mesmo, e fui ser professora, porque eu sou filha de professora, família toda de professora, então, existia aquela quedinha, né, aquela veiazinha de professora. A senhora trouxe até um álbum aqui para a gente contar um pouquinho da história. É, isso aí é um álbum, né, que eu fiz com a minha vivência aí, né, meus... Mostra a formatura, o primário, em 1958. Vou mostrar aqui daqui a pouquinho para o pessoal ver em casa também. É, isso aí é no... Eu estudei na Escola Princesa Isabel, estudei lá no Colégio Estadual, aí foram meus 15 anos, com meu irmão Aristides, que também era um professor... Não, ele já faleceu. Não, já faleceu. Ele também era um ótimo professor de física e química, muitas pessoas conheceram ele aqui como professor. Tem a formatura também aqui? É, tem a formatura, meu grupinho aí de equipe, né, formatura, minhas coleguinhas aí de... Aqui, olha, aqui, olha, né, essa daqui que é a senhora, gente. É, outra, aí. Aqui, olha, formatura, daqui a pouquinho nós vamos pegar também mais em detalhe. E esse aqui, o Ziraldo, é? Tô vendo aqui, ó? É, o Ziraldo foi nosso para mim. Gente, o Ziraldo de cabelo preto, olha só. O Ziraldo foi nosso para mim. Dá para ver daqui? Aqui tá bem pequenininho ainda, mas eu vou mostrar mais detalhes. Ele foi o para mim. Ele foi o para mim. Era só mulher, né, a turma. Que era no Colégio Nossa Senhora do Carmo, as normalistas, então era só uma turminha só de mulheres. Tô vendo aqui, todo mundo rindo, né, que ele tava contando piada. É, falando que a saia das moças estavam curtas, né, e a irmã tava com a saia comprida. E ele jogou lá uma piadinha. Ele sempre alegre. O que a senhora mais lembra dessa infância e da adolescência que te marcaram? Ah, minha infância foi ótima, né? Meus pais, eu, assim, fui... A minha mãe era muito participativa com a gente. Apesar dela ter morrido muito cedo, eu participei muito com ela, né, da presença dela. Apesar de que ela, quando ela foi, eu tinha só 10 anos, né, mas a presença dela, do meu pai, né, foram marcantes na minha vida. E depois dela eu tive uma madrasta, que também foi ótima. Uma mãe por excelência, que ajudou a gente, que criou todos nós. Nós éramos seis, né, que a minha mãe deixou, deixou seis. E ela deu continuidade à criação, né, à educação. Foi muito importante. E o que a senhora lembra da infância, assim, que ficou marcado na sua história? De ensinamento dos pais, né, ou mesmo da madrasta, assim? É, o meu pai era muito exigente, né, a gente não podia falar mentira, era honestidade, né, o respeito aos mais velhos. Então, isso era uma coisa, assim, que era uma exigência, era um ensinamento, né, com rigor mesmo, naquela época, né. Se falar, uma fala, né, do meu pai era uma ordem. E a gente não tinha medo, né, não tinha, ele não batia. Era respeito mesmo, né, senhora? Era respeito mesmo, ele não era maldade, né, a gente não tinha medo dele. A gente tinha aquele respeito, aquele amor, né, companheirismo dele. Ele também morreu cedo. Com 16 anos também eu perdi meu pai. Mas ele era uma pessoa, assim, boníssima, né, mas sofreu muito com a saúde. Então, como disse, foi embora cedo, né, com 56 anos. E hoje a senhora tem parentes aqui em Caratim? Irmãs ainda, irmãos ou não? Tem, eu tenho dois irmãos aqui. Uma irmã e um irmão. É, quem são? São pessoas de casa que conhecem. Regina Ferreira Fernandes, conhecida aí, faz muita granola. E o Hélio é o meu irmão mais velho, trabalhou no Bancredo Real, mas hoje em dia ele está meio aduentado, ele quase não sai de casa. E os outros, dois já faleceram e as minhas irmãs moram fora daqui. Legal. Olha, o nosso tempo já está terminando, então você fica com algumas fotos aí de recordações da tia Ângela. Rapidinho nós voltamos, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Adopto Entrevista e hoje eu estou recebendo Ângela Fernandes Laje, a tia Ângela, lá do Pingo de Gente, está há 40 anos à frente da escola. Há 50 é professora e hoje veio aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da história dela para nós. Nós estávamos falando no primeiro bloco, a senhora começou a me contar, que foi um convite da sua irmã, que vocês começaram a trabalhar juntas na escola. O que a senhora lembra daquela época? Como que foi esse início? Pois é, este início, a escola Balonzin tinha poucos alunos, porque a proprietária, a Márcia Grossi, ela estava com problema de saúde do filho, então a escola estava bem assim, com pouquinha aluna. Então, eu falei, nós vamos entrar, mas precisa de levantar o número de alunos, porque senão como que a gente vai sustentar a escola. Então, eu fui com a Eliana, minha irmã, nós fomos de casa em casa, os nossos amigos, recrutando os alunos com os nossos amigos. E assim nós conseguimos montar uma turminha de 60 alunos. Nossa! Aí eu falei, aí dá, para começar. Então, nós formamos as turminhas, naquela época chamava pré-primário, primeiro período, segundo período e maternal. Assim nós formamos as turminhas e iniciamos o ano de 1978, com esses 60 alunos. Qual que é a avaliação que a senhora faz da escola antes e hoje? Quais foram as principais conquistas e mudanças? É, antes a gente trabalhava precariamente, a escola era pequenininha, tinha pouco recurso, e a gente também conhecia pouco, e a gente ia caminhando, buscando, porque nós, além de não ter mesmo recurso, nem físico, nem a gente, aqui em Caratinga, também não tinha, a gente não tinha cursos para a gente poder participar, e a gente ia mesmo com o conhecimento nosso, né? No princípio, a gente teve o apoio da Marilene Godinho, desde 1978, ela nos deu o apoio, começando a dar aula para uma turminha do pré-primário, e assim a gente foi tomando informações com aquelas pessoas que tinham mais bagagem, né? A gente sempre procurando uma qualidade de ensino. E hoje a gente vê que a tecnologia está aí, a gente foi procurando cursos, e sempre procurando melhorar, estar na ponta com a educação. E é isso que a gente ainda procura hoje, né? Proporcionar aos nossos alunos aquilo que há de melhor, aquilo que há, né, que façam eles terem uma qualidade de ensino que vá, né, levá-los, assim, a um ensino superior, que eles possam ter a maior facilidade em ingressar, né, no futuro deles. No pedagógico, o que mais mudou, assim, diferente daquela época do início? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, mudou muita coisa. A gente dava, as crianças, elas copiavam muito, exercitavam, né, às vezes as coisas que nem eram próprias, né, a gente obrigava as crianças a fazerem, assim, os movimentos, assim, onde a mãozinha deles não estava nem pronta, a gente nem sabia disso. Então, hoje, a gente já viu que isso não é necessário, né, que a gente tem que levar a criança a pensar primeiro para depois estar lá levando a escrever, porque o controle motor, ele chega com a idade. Ah, sim. Né, nós não vamos, a criança precisa fazer os movimentos primeiro. Então, tem exercícios que as crianças fazem que são próprios para esse desenvolvimento motor, que tem que ser feitos antes. E a gente não, queria que a criança escrevesse. Era, desse jeito. Na minha época, já era assim. Pois é, queria que a criança escrevesse. E o pai queria que o menino saísse ali escrevendo. Então, ir para a escola é para escrever. Então, hoje não. Hoje é o lúdico. A criança tem que brincar mais, né, através do brinquedo, através do jogo. Por que o jogo? Porque o jogo desafia o pensamento. A criança tem que aprender a ser desafiado. Desenvolver o raciocínio, né? Desenvolver o raciocínio. Saber perder, né, saber enfrentar. Ali, através do jogo, é que ele vai saber o caminho que ele vai tomar. E acaba trabalhando as emoções, lidar com as emoções. Saber lidar. Com certeza, lidar, saber essa hora, né, que ele vai mesmo perder do colega, né? Ah, porque não sabe. Então, é muito importante, através do jogo, ele vai formar o nome dele. Ele vai brincar, ele vai aprender as quantidades. Ele vai reconhecer os números. Ele vai reconhecer todo o alfabeto. Olha que, naquela época, a gente não podia falar o nome da letra com o menino. É mesmo. O menino escrevia a letra, mas não podia saber o nome da letra. Como assim? Não entendi. Não falava A, B, C, D. Não falava. Ah, não? Não. E como é que ele fazia? Ele só copiava. Ah, entendi. Ele só copiava. Entendeu? Às vezes não sabia nem o que estava copiando. Sabia nem o que estava fazendo. Entendeu? E hoje é tudo o contrário. Então, o menino entra na escola com um ano, dois anos, ele já começa a reconhecer a letra do nome dele. Ele vai lá e sabe a cadeirinha dele, porque a letra do nome dele está lá na cadeirinha dele. Não tem mais aquele B com A, B com E, B? Ah, isso aí é lá de trás, bem lá de trás. Mas tem gente que usa. E a senhora, particularmente, a senhora acha que ainda é um método eficaz? Não. Só se você tentou com a criança, uma criança tem lá certos distúrbios, e você tentou várias coisas e não conseguiu. Então, aí você tem que... É que tipo de distúrbio, por exemplo? É um distúrbio mesmo, mental. É de aprendizagem. É de ansiedade, não. É de ansiedade, não. De aprendizagem mesmo. Ele tem um déficit de aprendizagem. Então, você já tentou. Está lá na... Aquela criança que fica lá. Porque o Estado fala que a criança tem de seis a oito anos para ele aprender a ler. Ler e escrever, alfabetizar. Então, a criança chega lá com oito anos, vai lá para o terceiro ano, e não sabe ler, como que ele vai pegar os outros conteúdos? É, não tem como. Não tem como. Aí, então, essa criança tem que ter outro método. Como que vai fazer? Então, você tem que apelar pelo Biabá. O nosso tempo desse segundo bloco já chegou ao fim. Daqui a pouquinho, então, nós voltamos para contar mais da história do Pingo de Gente. Vocês vão conhecer a trajetória da Tia Ângela lá. E umas fotos de alguns projetos bem bacanas que são feitos lá. Rapidinho. Hoje eu estou recebendo no programa Adopta Entrevista a Tia Ângela. Ângela Fernandes Lach, que todo mundo conhece. É como? Tia Ângela mesmo, não é? A Tia Ângela está há 40 anos à frente da Escola Pingo de Gente e há 50 anos é professora. E ela estava contando um pouquinho da história dela, da história Pingo de Gente, que está completando esse mês de março. agora? É, 40 anos. Mês de março, 40 anos. Vai ter festa? Vai. O que está na programação? O que está previsto? Nós vamos fazer no auditório da FIC uma reuniãozinha lá. Vamos reunir alguns ex-alunos que já estão espalhados pela cidade como médico, engenheiros, psicólogos. Aí eles vão lá levantar a bandeirinha da escola e cantar o parabéns para a escola. Vai ser que dia? Vai ser no dia 22, quinta-feira próxima, às 20 horas. Ah, ok. Tia Ângela, o que mais te emocionou nesses 40 anos à frente da Escola Pingo de Gente? A senhora lembra algum fato assim? Olha, as crianças emocionam muito a gente, né? Muitos fatos, a gente emociona. Agora, é muito emocionante a gente ver a criança se alfabetizar. aquele momento em que a gente vê que a criança aprendeu ali, né? Nas suas mãos é muito importante, é muito emocionante. E nós tivemos um caso de uma criança que era surda, né? Por consequência, muda. E ela lá no meio da turminha, né? A mãe lá muito caprichosa. E nós fomos trabalhando com ela, né? Desde aquela época, eu já nem lembro mais qual foi o ano, mas 1980, qualquer coisa. Ela, a gente já vinha, né? Tendo a inclusão, fazendo a inclusão, né? Na escola. Tendo essa criança com essa deficiência. Então, ela trabalha, ela lá na escola, com aquela dificuldade, e ela não conhecia, por ela ser surda, ela não conhecia os objetos pelo nome. Então, dificultava a sua alfabetização. Não sabia nem o que era garfo, o que era culinado? Nada. Não sabia nada. A gente falava, ela via o desenho, mas ela não sabia o que era. Então, eu comecei a dar umas aulas pra ela à parte. E combinei com a mãe dela, pra mãe dela nomear tudo na casa dela. A mãe dela nomeou porta, parede, cama, né? Nomeou tudo na casa dela. E na escola também a gente foi nomeando. Ela ia conhecendo as coisas. Ia falando com ela, né? Ela ia falando. E eu trabalhava também com ela, com as palavras e com as figuras. E hoje ela já deve estar grandinha, né? Ah, já formou. 1980. Já é professora de libras. Que bacana! Já é professora de matemática e ela é funcionária da Caixa Econômica. Que legal! Parabéns! Tem carteira de motorista. Olha, isso que gratifica a gente. É muito emocionante. Ela é muito grata, né? Ela encontra comigo. Ela é muito grata. Ai, que legal. Tia Ângela, vamos falar então dos projetos que a escola realiza? Em quais a senhora destaca mais? Olha, a nossa escola sempre teve um olhar voltado para a educação ambiental. O maior projeto nosso é a educação ambiental. Então, em 1990, nós começamos um grande projeto dentro da educação ambiental com as crianças. Então, nós trabalhamos a conscientização do lixo, da água, levamos as crianças a vários pontos importantes, né? para ter essa conscientização, trabalhar isso. Nós fomos até a Juiz de Fora conhecer a primeira usina de reciclagem de lixo. Nós tivemos a colaboração do Salatiel, que na época era secretário de obras. Ele nos ajudou muito fazendo panfletos para a gente distribuir pela cidade. As crianças faziam blitzes. E assim, nós fizemos uma história grande. e esse projeto continua até hoje. Todo ano, a gente faz uma campanhazinha. Naquela época, nós fizemos a primeira vez que o Moviso abriu em Canatinga, inaugurou. Ele era uma casinha bem pequenininha. Nós fizemos uma campanha de papel. Ele até tem uma foto. Nós fizemos uma campanha do papel e nós conseguimos tanto papelão que contribuiu para o Moviso adquirir a sua primeira prensa. Olha só. É muito papelão. E esse ano passado também eu fiz uma outra campanha e conseguimos quatro toneladas de material para o pessoal lá da reciclagem. Estou vendo aqui vários outros projetos envolvendo os pais, né? Tudo a gente faz envolvendo os pais. Os pais adoram. Festa Junina, Festa da Família, todo ano a gente faz Festa da Família onde tem passeio ciclístico. Nós já fizemos muito piquenique. Quando passeava em Patinga lá no Xerimbabo e pintavam uma coisa interessante, a gente falava com os pais, eles topavam e a gente embarcava junto. Isso aí. Vamos ver então alguns trechinhos de alguns trabalhos feitos lá na escola Pingo de Gente. Vamos lá. Vocês viram aí, né? São muitos projetos. Tia Ângela está de parabéns. Manda um abraço para toda a equipe. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Deixa aberto o espaço agora para a senhora dar a mensagem final para encerrar o DOC da entrevista. Pois é, agradeço a DOC TV essa oportunidade da gente vir aqui falar um pouquinho da nossa história e da nossa escola. Essa escola que eu tanto amo e que todos aí na cidade também têm com muito respeito e gostam muito da Tia Ângela eu tenho certeza disso então eu agradeço a toda a população o carinho que tem por mim e pela nossa escola e nós estamos abertos para atender a todos que quiserem a nossa festa dia 22 às 20 horas no auditório da FIC estão convidados. Muito bem Tia Ângela muito obrigada pela presença e parabéns manda um abraço para todos lá para os professores Luciana e o pessoal todo Muito obrigada Eu vou ficando por aqui então e eu te encontro no próximo DOC da entrevista Até lá E aí E aí E aí Obrigado.